Morena Morena Você não me deu valor Morena Quero tanto seu amor Morena Morena Quero ser seu namorado Nem pena Desse peito magoado Morena Você não me deu valor Morena Morena Quero tanto seu amor Pra te ganhar Eu te dei flor amarela Fiz serenata De amor em sua janela Fui pra Bahia Morena Pra te amarrar Seu santo é forte Morena Não quis deixar Tentei descobrir o seu nome Ninguém me dizia Acho que não se importaram Com a minha aflição Sonhei que eu andava na rua E você me seguia Morena Quando acordei percebi que era Morena Morena Quero ser seu namorado Tem pena Tem pena Tem pena Desse peito magoado Morena Você não me deu valor Morena Morena Quero tanto seu amor Pra te ganhar Eu te dei flor amarela Fiz serenata Fiz serenata De amor em sua janela Fui pra Bahia Morena Pra te amarrar Seu santo é forte Morena Não quis deixar Tentei descobrir o seu nome Ninguém me dizia Acho que não se importaram Com a minha aflição Sonhei que eu andava na rua Sonhei que eu andava na rua E você me seguia Quando acordei percebi que era tudo eu Morena 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 Quero ser seu namorado Pra sempre Tem pena Desse peito magoado Morena Você não me deu valor Morena Quero tanto seu amor Morena 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 Tem pena Tem pena de mim Morena Só quero você Tem pena Só você Morena Por toda a minha vida Tem pena Tem pena Por toda a minha vida Obrigado.